Vamos começar a edição de hoje falando sobre infrações nas rodovias federais. Só em 2023, a Polícia Rodoviária Federal multou mais de 1.500 motoristas e ciclistas por condução... motociclistas, perdão, por condução de veículos sem o devido licenciamento. Ou seja, carros, motos e outros automotivos com a documentação atrasada. E o registro representa quase 14% de todas as multas aplicadas pela PRF no Piauí só neste ano. Dados da Polícia Rodoviária Federal no Piauí apontam que a condução de veículos sem licenciamento... lidera o ranking de infrações no Estado. São 1.519 casos em 2023, superando o número de pessoas que são flagradas conduzindo veículo... sem possuir carteira de habilitação, que registrou 1.258 ocorrências. A região norte do Estado ainda é a região que concentra a maior quantidade de infrações. Porém, a PRF tem intensificado a fiscalização na região sul, principalmente nos municípios menores... onde há cruzamento de rodovias federais. E tem identificado ali que muitos veículos estão transitando nas rodovias federais sem o devido licenciamento. Em 2022, por exemplo, o Estado registrou de 1º de janeiro até 31 de dezembro... 7.459 veículos que foram flagrados com licenciamento atrasado... o que resulta em multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH... além do risco de ter o veículo apreendido. A PRF alerta que com a última atualização do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito... que ocorreu em janeiro deste ano, o auto de infração pode ser feito sem necessariamente a abordagem do veículo. Foi aprovado recentemente o novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito... que permite que o agente de trânsito possa fazer essa fiscalização sem a abordagem. Uma vez o policial, lendo a placa do veículo, ele consegue, através dos sistemas internos da Polícia Rodoviária Federal... identificar que aquele veículo está em situação irregular e prontamente é lavrado o auto. Porém, somente no caso de abordagem é que o veículo vai ser removido. Mas além da PRF, a Secretaria de Estado da Segurança Pública, por meio de sua diretoria de trânsito... também tem aumentado essas abordagens nas rodovias estaduais. No mês de junho, nós conseguimos reduzir em 32% o número de óbitos aqui na capital. Então, esses números vão ser estendidos, essas ações vão ser estendidas para todo o Piauí... para que esses números positivos sejam levados para todo o nosso Estado. Nas ruas, quando questionados sobre a penalidade, a maioria dos condutores... diz não lembrar das sanções previstas para esse tipo de situação. Você lembra não? Para a verdade, não lembro. Não, não lembro não. É a retenção do veículo no momento. Não, não lembro, amigo.